Olá, pessoinhas da internet. Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá. E hoje estou vestida a rigor. Ai, que brusinha linda. Para falar de quê? De que será que eu vou falar hoje? Vocês têm um palpite? Bom, se você ainda não me conhece, não assistiu o meu vídeo de 30 e poucos fatos sobre mim, eu gosto um pouquinho de Harry Potter, sim. Gosto um pouquinho, sim. E eu queria aproveitar esse mês, que se vocês não sabem, eu fui convidada para o evento Mercedes Comic, que vai acontecer dia 8 de julho, para fazermos coisas mais voltadas para a cultura pop, e filmes e séries, essas coisas, já que gosto de fazer isso aqui no canal. E, não sei se vocês estão ligados, mas no dia 28 agora, 29, no domingo, saiu um teaser de um filme que está sendo feito por fãs sobre a origem do Voldemort. Eu estou até em homenagem à minha casa, a Sonserina, tá menina? E eu queria falar um pouco sobre Harry Potter, aproveitar esse lançamento. Quem quiser ajudar com o filme, eles estão filmando ainda. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, para vocês assistirem. Vou botar no card aqui também. E eu queria aproveitar, já que estamos falando de Harry Potter, já que estamos animados de novo com esse universo maravilhoso, e eu vou fazer um teste, para ver se eu conheço mesmo Harry Potter. Porque tem muito tempo que eu li, né? Tenho a memória um pouco cagada, vamos ver se eu acerto alguma coisa aqui. Temos aqui o teste do menino BuzzFeed, que diz, só um verdadeiro fã de Harry Potter vai acertar essas 15 perguntas. Se você é um trouxa, não perca seu tempo, querido. Não temos nenhum trouxa aqui. Vamos começar. Quando Harry Potter nasceu? Ele nasceu em julho, né? Não foi agosto, foi julho. Então, 1º de julho é 31 de julho. Karina, na primeira pergunta você já não sabe responder. Hum, errei. Botei 1º era 31. Hum, 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 que pena. Qual desses Weasleys é o mais velho? Carlinhos, Gui, Percy ou Rony? Rony não é. Percy também não. É o Gui ou o Carlinhos? Eu acho que é o Carlinhos, porque ele já trabalha com dragões lá na Romênia há um tempão. Então, deve ser ele. É o Gui. Errei de novo. Obrigada. Qual o nome correto desta casa? Gente, eu estou ficando já um pouco com vergonha, que são 15 perguntas e eu errei duas. Ô, meu pai. Eu errei, eu não falo. Gente, eu juro que eu não estou forçando. Meu Deus, qual horcruz foi a segunda a ser destruída? Primeiro foi o caderno. Então, o segundo foi... Meu Deus do céu. Foi o medalhão? Hum, cacete, meu. Que vergonha que eu estou passando, gente. Porra, errei. Foi o anel, não sabe? Eu não lembrava se o anel tinha sido destruído pelo Dumbledore, tinha sido destruído depois. Que vergonha. Harry foi com quem? Porra, foi a Parravate ou a Padma? Caraca, mano. Eu sei que ele dividiu, né? Ele e o Rony. Cada um foi com uma. Parravate, Padma, Padma, Padma. Que ridícula, Karina. Você não sabe nenhuma. Gente, eu juro que eu gosto de Harry Potter. Eu não sou poser, eu li os sete livros. Eu assisti todos os filmes mais de dez vezes cada um. Meu Deus, é Parvate. Acertei uma. Parvate, Padma. No primeiro livro, em que andar fica o corredor proibido? Terceiro andar. Porra! Fred Weasley perdeu qual orelha? Foi o Fred ou foi o Jorge? Ai, foi o Jorge. Carina, você é muito burra, Carina. Qual o nome completo de Alvo Dumbledore? Eu sei. Eu vou deixar sem ler a pergunta ainda. Alvos, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Alvos, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Qual é o patrono da Luna Love Good? É uma lebre. Algumas coisas eu sei. Qual desses ingredientes não é utilizado pra fazer uma poção polissuco? Emeróbio, Sanguessuga, Descuraína, Agapanto. Caceta. É, Sanguessuga. Eu não sei, mano. Eu nunca fiz. Porra, era Agapanto. Errei. Qual o nome da pessoa na qual o Ron se transforma para poder infiltrar no Ministério da Magia? E vocês botam só os nomes trocando assim? Eu acho que é Reginald Cathermole. Tá vendo? Eu não sou tão noob assim. Quanto vale um galeão? Puta, quanto vale, mano? Que vergonha. Desenhorra pra tu. Desenhorra pra tua família. Desenhorra pra tua vaca. Karina, acho que eu vou botar 17, hein? Caraca, acertei. Alguma coisa me diz. Que intuição, né? Intuição bruxa, né? Sei de tudo, né? Eu sei, né? Rita Skeeter se transforma em qual animal para poder espionar as pessoas? Sem ler as respostas, eu sei que é um besouro. Um besouro. Essa nojenta, odeio você Rita Skeeter. Qual o nome do feitiço que faz com que o alvo escute apenas zumbidos? Abafiato. Ha! Qual dessas pessoas Bellatrix Lestrange não matou? Remo Lupin. Pô, eu não sou tão ruim assim, tá vendo? Errei umas perguntas bestas, né, mano? Aff, qual o nome do meio? Germione. Hermione. Jim. Jim. Qual a forma do bicho papão de parvati patil? Eu acho que é uma caixa surpresa. Que sobe um palhacinho assim? Eu lembro dessa merda. Era uma múbia, errei. Era de outra pessoa, caixa surpresa. Os óculos da professora McGonagall possuem qual formato? Ah, isso no livro, no filme, né? Porque eu acho que no filme ele é quadrado. E, acertei. Eu acertei 11 de 18. Mais da metade de suas respostas estão corretas. Nada mal, considerando a dificuldade do teste. Talvez seja a hora de reler os livros, sim, eu concordo. Eu tenho que reler tudo. Tá absurdo. Não pode deixar isso acontecer. Então, gente, vamos torcer para esse filme do Voldemort ficar muito massa. Porque eu estou animada. Eu espero que vocês tenham gostado de me ver perder muito. Porque um trouxa não acertaria mais de 15 perguntas. Eu não acertei mais de 15 perguntas. Mas eu não sou trouxa. Eu tenho varinha que Ivo Varas fez para mim, no caso, meu pai. Olha que linda a minha varinha, gente. Ela é só minha. Ela não é de ninguém, assim, tipo de um bruxo. Ela foi feita para mim. Exclusivíssima, tá? Tem até desenho no cabo. Que gracinha. Se vocês gostarem desses testes, assim, eu posso fazer mais para vocês. Inclusive, me sugiro, se vocês quiserem. Se quiserem me deixar temas de coisas de cultura pop para eu fazer nesse mês, até o evento. Depois também. Ah, meu, eu faço o que eu quiser. Eu quero fazer mais coisas de cultura pop. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa aquele joinha maroto aqui embaixo. Me siga nas redes sociais. Se inscreve no canal, se não estiver inscrito ainda. Vai lá me ver, dia 8, 7. E é isso. Eu espero te ver no próximo. Um beijo e tchau. 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 Um beijo e tchau.